Para agir melhor, confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Exercite autoaceitação, a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para corrigir-se. Guarde a lição do passado, sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. Compreendamos os outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção que podemos aproveitar.